E no mundo que nós vivemos hoje, você precisa fazer suplementação, porque o solo está pobre, a água está contaminada, o ar está contaminado. Esse solo pobre de minerais, isso repercute nos alimentos que você recebe. Então, por mais que você planeje a sua mesa, você não vai conseguir aquilo que está no livro. No livro pode estar escrito que o tomate tem isso, 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 aquilo. Só que esse tomate foi plantado no mesmo lugar dez anos seguidos. E no final do ano eles colocaram lá o adubo, que é vendido, que tem nitrogênio, potássio e fósforo. Então não tem selênio, por exemplo, não tem zinco. Apesar de no livro dizer que o tomate tem zinco, aquele que está na sua mesa não tem zinco. Então hoje... Insumax controle sua diabetes, de forma saudável. Insumax é um composto de farinhas e cron que por ser rico em fibras atua na diminuição da glicose. Insumax é natural e não faz mal à saúde. Porque a Insumax é a aliada perfeita para controlar sua glicose. O mais completo do mercado reunimos em uma cápsula o que há de mais moderno no mercado. Você vai se surpreender com o que o Insumax fará por você e pelo seu corpo. Faça seu pedido e receba em casa. Quais os efeitos do Insumax? Insumax é um composto de farinhas e cron que por ser rico em fibras atua na diminuição da glicose. Insumax substitui remédios como a insulina e cura a diabetes. Não, Insumax não cura a diabetes e você não deve parar de tomar seus medicamentos ou a insulina sem recomendação médica. Insumax é um suplemento que auxilia na diminuição da glicose no sangue através do consumo de fibras e do cromo, compostos comprovadamente eficazes para a diminuição do índice glicêmico. Insumax é aprovado pela Anvisa. Sim. Insumax é aprovado na Anvisa e totalmente seguro. Qual o prazo da entrega do Insumax? O prazo médio de entrega do Insumax para o Brasil é de até 15 dias úteis, dependendo da sua cidade. Em 90% dos casos a entrega não passa de 7 dias. O produto só é enviado após a confirmação do seu pagamento pela administradora do seu cartão de crédito ou após a confirmação do pagamento do boleto. Existem efeitos colaterais do Insumax. Qualquer um pode tomar. Não existe nenhum efeito colateral com o consumo do produto Insumax, e qualquer pessoa pode tomar e aproveitar seus benefícios. Porém, gestantes, crianças e pessoas enfermas ou que fazem uso contínuo de algum medicamento devem consultar o médico antes de iniciar o consumo. Como devo usar Insumax? Insumax deve ser tomado diariamente, 3 cápsulas por dia, preferencialmente antes das refeições. Recomendamos o uso por no mínimo 3 meses para um resultado surpreendente e definitivo. Cada pote tem quantas cápsulas? Cada pote do Insumax tem 90 cápsulas. Com o consumo de 3 cápsulas por dia conforme recomendado, um pote é suficiente para um mês de consumo. Feijão branco, berinjela, maçã, soja, açaí, guaraná, inulina, chá verde e picolinato de cru que o Insumax não vende em farmácias e casas de produtos naturais? Nossos estoques se esgotam muito rapidamente a cada lote que recebemos. O volume de vendas não nos permite vender em farmácias ou casas de produtos naturais porque não daríamos conta de atender com qualidade todos os pontos de vendas. O Insumax contém glúten ou lactose? Não, o Insumax não contém glúten ou lactose. Qual o prazo de validade do produto? O prazo de validade do Insumax é de 2 anos a partir da data de fabricação. Pessoas com pressão alta e ou diabetes podem consumir o Insumax? Sim, podem consumir sem problemas. Não há nada na fórmula do Insumax que cause problemas em pessoas com diabetes ou pressão alta ou que aferte ou altere os efeitos de medicamentos. Clique no link na descrição do vídeo e acesse nosso site oficial Insumax. Obrigado. Pessoal, olha só o que acabou de chegar aqui. O Insumax, que é insulina natural. Minha avó estava com problemas de cegueira, ela estava com problemas para enxergar e tal, por causa da diabetes. E aí eu achei esse produto aqui na internet. Perguntei ao médico dela se ela podia tomar. Ela já tomou 3 potes desse e agora a gente pediu mais 5, tá? A glicose dela baixou de 400, 450, que chegava no pico. E agora está 100, 110, no máximo da 130 quando ela comer alguma coisa fora da dieta dela. Então, isso aqui é um santo remédio, tá? É um remédio natural, não tem efeito colateral. Ela não teve, minha avó. E é isso aí. Indico a vocês que querem uma alternativa, além da injeção e messos tradicionais, um Insumax. Muito bom esse remédio. E aí E aí E aí